Ó, aqui não tá lá em cima, então aqui é a sequência dela, é a galha dela, já tá abaixada. Tudo que nascer aqui pra cima, que eu deixei de propósito, isso é muito. Abaixo dela não tem esse, abaixo dela não tem esse, não tá perto do nariz? Tá perto do nariz. Então eu vou meter o serrote aqui, daqui dois dias, eu vou tirar tudo isso fora, ó. Então ela vem pra cá a força, eu tiro isso aqui pra não dar andar pra cima. Eu vou meter a serra aqui, ó, deixo esse baixo. E aqui vem a guia principal e uma produção do lado. A guia principal, uma produção do lado. A guia principal, uma produção pro lado. A guia principal, uma produção pro lado. Uma produção pro lado, lado direito, uma pro lado esquerdo. Um pro lado direito, um pro lado esquerdo. Ó, então é a estrada principal com algumas ruazinhas laterais que vão dar fruta perto do teu rosto. Por quê? Porque ele tá puxado, ó. Ele tá puxado, ele tá abaixado. Quando te ver, ele tá viciado assim, ó. Ó, ó, aqui, ó. Tá aqui. Cadê aqui, ó? Que foi tesourado, ó. Cadê o andar lá de cima? Tempo atrás eu já tirei. Então, a força veio pra cá e veio pra cá. Não foi pra cima. Por isso que ninguém colhe pesco, todo mundo que telefona. Eles largam o pesco, dá aquela torcerada toda, monte de sombra, tudo esculachado. O cara acha que vai colher fruta? Vai colher bicho da minhoca da fruta? Tá abandonado o pé? Tem que ter norma. Tem que ter pulverização dez em dez dias. Tem uma norma a árvore de fruta. Não é plantar, vai embora e daqui a dez anos você volta pra colher. Isso não existe. Você tem que estar na planta toda semana, olhando, olhando e acompanhando. Olha aqui, essa planta é de quatro anos, três anos. Repara. Vem aqui, Virgílio. Vem cá. Repara. Olha, aqui tem outra galha aqui dentro, enorme. Atrapalhando essas duas guias que eu quero baixo. Olha como eu serrei aqui, ó. Olha o serrote aqui, ó. Ó, serrei aqui. Tirei esse andar que tava aqui pra dentro. Olha como ela abriu. Uma pernada pra lá, uma pra cá, uma pra cá. Aqui. Por que que essa já tá baixa? Não tá esticada. Porque essa estiquei só ano passado um pouco, esse pessegueiro, por natureza, esse galho já ficou baixo. Ó, ó o meu nariz. Ah, tá. Aqui. Aqui não tá esticado mais, ele já viciou. Já tirei a borracha. Olha aqui. Aqui eu tirei também, semana passada já, a borracha que tava esticada. Olha aqui meu nariz. Ela tá baixa, não tá baixa? Não tá bem aberta? Aqui eu vou conseguir trabalhar e sacar o pêssego em setembro, ó. Ó, aqui. Olha como ela tá baixa. Ó. Os caras soltam 30 andares pra cima. Tá errado. Tem que formá-la desde pequeno. Olha. Olha como ela tá, ó. Ó. Bem abertinho, ó. Olha outra guia, ó. Produção. 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 Ponteira. Repetindo. Uma guia aqui. Produção. 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 Ponteira. Aí. Aqui vai crescer esse ano, talvez um metro ou dois. Vai ficar igual o que traz. Esse. Esse aqui é o compridamente, ó. E esse vai vir pra cá, ó. Lados opostos, ó. Não tá tão mutuado. Dá pra entender? Isso aqui pode chegar até perto do pé da uva daqui dois anos. E vai, aqui vai dando pêssego. Porque essa ponteira eu vou trazendo ela. E atrás, e o que brota muito ao longo do ano, eu tiro fora. Pode perceber, mais ou menos, cada um palmo, um palmo e meio, ó. Um palmo, um palmo e meio, é uma vara de produção. Pode ver, ó. Tem uma norma. Ó, aqui embaixo. Ó aqui. Um palmo, um palmo e meio, ó. Ó, um palmo e meio. O resto você vai tirando com a mão. Tá vendo alguma coisa interna? Tem algum broto pra dentro? Não tem, não. Aqui tinha. Ó, eu tirei, passei tinta porque abri a casquinha. Aqui tinha, ó. Ó a serrada aqui, ó. Aqui tinha outro galho vindo pra cá. Semana passada eu cortei aqui, ó. É ladrão. Tava errado. Ele já ia tumultuar a parte interna. Essa época é a época de tirar o galho com o serrotinho. Maio pra junho. Maio pra junho. Olha, tô formando. Ali já tá formado. Aqui são pés novos. Tem um bonito lá embaixo, vamos lá ver. Vem cá.